Atende aí amor, atende, atende, amor Atende, atende, atende Esquema 10 com o grande Pé de Leco Gravando seu mais novo sucesso Esquema 10 com o Pé de Leco Raba sobre Deus Atende aí amor, atende, atende, amor A batida mais gostosa do Brasil Vem com o Pé de Leco, esquema 10 com o Pé de Leco Raba sobre Deus Tinha que me toca essa beira Isso é hora do seu João fechar o bar da esquina O que me resta é dar virox no posto de gasolina E na verdade o meu problema é tentar te esquecer E afoga dentro do copo de uísque a mágoa Por sua causa voltei a beber Pra tirar gosto Esquema 10 com o Pé de Leco Atende aí amor Vem fala alguma coisa antes que eu me perdi Ao menos uma mão Corpo vazio na mão também quero dizer Atende aí amor Vem fala alguma coisa antes que eu me perdi Apenas uma louca Corpo vazio na mão também quero dizer Vou morrer Mando em saudade De você Isso é hora do seu João fechar o bar da esquina O que me resta é dar virox no posto de gasolina E na verdade o meu problema é tentar te esquecer E afoga dentro do copo de uísque a mágoa Por sua causa voltei a beber Pra tirar gosto do seu peixe eu vou comendo água própria Rápido Apenas uma louca Rápido Rápido atal Também quero dizer Tô morrendo de saudade de você Aprende aí, amor Me fale alguma coisa Me deixe bem Ao menos um alô Com o vazio na mão Também tá querendo dizer Aprende aí, amor Falou Alguma coisa Antes que eu perdi Ao menos um alô Com o vazio na mão Também quero dizer Tô morrendo De saudade De você Eu tô morrendo de saudade De você Amiga e amor Aprende aí, amor Essa é boa, essa é boa Aprende aí E aí Obrigado.